Alan Souza lembra outro aqui, mais perdido que surdo no bingo, Luiz Cláudio vê uma outra, varrei a escada para cima, tarefa difícil. Jovan Silva, quando você entrevistou a Paulinho pelo óleo, te convidou para beber, comer alguma coisa, deu tempo, é o que eu falei, ele convidou depois, trocando mensagem também, tem que vir aqui em casa, vou fazer um churrasco, falar do Flamengo, contar umas histórias, falar bobagem, que ele acompanhava lá meus comentários, ele via na televisão, no YouTube, e a gente se falava de vez em quando, e eu não fui, eu sou um imbecil, Jovan Silva, sou um completo bobalhão. O que eu falei, você fica envolvido com o trabalho, com os compromissos e acaba perdendo algumas oportunidades na vida. Deveria ter largado tudo um dia e falado, vou lá comer churrasco na casa da Paulinho, deveria ter feito isso, mas acabei não fazendo. O Léo falando aqui, que a Paulinho salvou as transmissões, quando muitos não tinham condições de acompanhar o pay per view. Pesqueira Esporte, desminta a fake news criada pela torcida do VAR sobre mudança e regulamento. Eu já fui desmentido isso num vídeo aqui no canal, inclusive que ele participou. Ele participou, peraí, deixa eu achar aqui, o vídeo está até aqui na tela. Ó, a Paulinho indesmente velha mentira sobre o rebaixamento do Flamengo 95. Cuidado com a fake news. Vamos ver se eu boto aqui no começo. Vamos aqui lembrar esse vídeo, que eu vou botar no comecinho aqui. Depois da vinheta. O governo brasileiro de 1995 teve dois times rebaixados. Assim foi definido o regulamento antes de começar aquele certame. E assim foi ao final, com a queda de duas equipes. Paissandu e União São João, de Araras, interior de São Paulo. Ao contrário de fake news, divulgada mais uma vez nesse sábado em rede social. Jamais o Flamengo foi beneficiado por uma suposta mudança no regulamento do campeonato a poucas rodadas do seu término para que o clube carioca não fosse para a segunda divisão. O Flamengo ficou na vigésima primeira colocação entre 24 times. Mas, ao contrário do que acontece hoje, com quatro rebaixados, somente dois caíam naquela época. Era outro campeonato, era outro futebol. Não havia sequer o formato de pontos corridos, adotado só oito temporadas mais tarde pela CBF. E claro, como estava matematicamente livre do rebaixamento, nas últimas rodadas o Flamengo até colocou reservas em campo nas partidas finais, até o encerramento daquela temporada. Foi atribuída mais uma vez ao Austin Rodrigues, o Apolinho, experiente, veterano, radialista do Rio de Janeiro, um dos maiores comunicadores do Brasil, uma suposta declaração dada há algum tempo, segundo a qual ele teria vergonha do fato de o Flamengo ter sido ajudado pela CBF naquela temporada 95, quando ele, Apolinho, era o técnico do Flamengo. Bem, é evidente que Apolinho nunca falou essa bobagem, nunca disse isso, que tem vergonha, que a CBF ajudou. É um print, alguém pega a foto do sujeito, coloca ali, escreve uma coisa, joga na rede social e quem não tem responsabilidade fica espalhando aquilo como se fosse verdade. De qualquer forma, procurei o Apolinho. Entrei em contato com ele para saber, Apolinho, em algum momento você falou alguma coisa que deu margem a essa interpretação? E a resposta do velho Apolo foi, não, nunca falei isso de jeito nenhum, até porque jamais aconteceu. E lembrava, inclusive, que escalava jogadores jovens nos últimos jogos, ele até chamou o time de Flá 2, molecada lá da base que ele passou a utilizar, porque o Flamengo jogava a Supercopa dos Campeões da Libertadores da América naquela temporada e chegou a decisão contra o dependente do Maracanã. Então, até foi campeão o time argentino, né? Romário jogava no Flamengo. E então ele priorizou esse torneio internacional, porque o Flamengo já não corria risco de rebaixamento. Ele até disse, olha, foi péssima a nossa campanha, mas rebaixamento, a gente não teve rebaixamento. Escapou do rebaixamento algumas rodadas antes do final daquele Campeonato Brasileiro de 1995. Eu publiquei o fio, como chamamos, numa sequência de tweets, na minha conta no Twitter, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você possa ler a respeito disso. Inclusive, lá eu reproduzo a matéria do jornal Folha de São Paulo, no dia 18 de julho de 1995, no qual o Diário Paulista apresenta ao Campeonato Brasileiro esse regulamento para 1995, explicando detalhadamente, né, forma de disputa, grupos, quem se classifica, quantos passam para a outra fase, e também, claro, quantos seriam rebaixados, e está lá muito claro, dois rebaixados, só dois rebaixados. Isso nunca existiu, gente. Isso não é verdade. E a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que divulgar esse tipo de coisa para derrubar esse tipo de mentira. Não importa se envolve o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o Vasco, o Cruzeiro, o Atlético, o Fluminense Internacional, o Corinthians, o São Paulo, sei lá qual for, Bahia. Não importa. A nossa sociedade está contaminada por fake news já há algum tempo. em várias frentes. No futebol não é diferente. E quando esse tipo de coisa é propagada na rede social e ganha impulso com milhares de curtidas, milhares e milhares de curtidas, com várias e várias centenas, milhares de comentários, você percebe que as pessoas estão acreditando naquilo. E aquilo nunca existiu. É mentira. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, cabe a nós, acho que a todos nós, né, na sociedade, especialmente quem é jornalista, remar contra isso. Mostrar a mentira. Mostrar que isso não é verdade. Não importa o assunto, não importa o tema, não importa o clube. E nesse caso específico, importa, e muito, inclusive, o nome de Washington Rodrigues, que acaba sendo colocado numa fake news. O Apolinho fica ali, no meio de uma situação que é algo que ele nunca falou. Já fui vítima desse tipo de coisa. Há algum tempo, um determinado jogador de futebol compartilhou uma suposta declaração minha, algo que eu nunca falei, e que foi colocado, entre aspas, por um perfil desses que não tem face, que ficam aí pela rede social, com o meu nome, como se eu tivesse dito aquilo. Resultado, comecei a ser xingado, ameaçado, ofendido barbaramente por vários torcedores do clube em questão, o clube que esse jogador defendia na época. Como se eu tivesse falado aquilo. Depois, vários veículos na imprensa publicaram que o jogador caiu numa fake news e me atacou na rede social, provocando um ataque em massa de vários torcedores. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Então, é muito sério, muito grave. Não é brincadeira. Não se brinca com a informação, não se brinca com a notícia, não se brinca com a história, não se brinca com o jornalismo. Saudações. É isso aí. Esse vídeo foi em 2021. Eu coloquei esse vídeo no canal. Até para dar oportunidade, né? Do Apolinho. Reproduzir aquilo que ele me falou na época, né? Posso até achar aqui, ó. Se encontra aqui no WhatsApp. Não sei se esse diálogo entre eu e ele ainda está aqui. Deixa eu dar uma procurada aqui. Deixa eu dar uma procurada aqui. Ah, eu lembrei. Eu falei com ele por telefone. Vou botar para vocês aqui uma mensagem que a gente trocou em 2022, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores. Aí a gente trocou as mensagens e ele mandou essa aqui. Vou colocar para vocês ouvirem também. Obrigado, amigão. Somos todos rubro-negros, todos felizes. A vitória foi realmente consagradora. E eu realmente me emocionei bastante, como eu me chamo sempre. Hoje em dia eu virei um chorão. Um beijo, saudação, rubro-negros. Legal, né? Muito bom. Vou guardar isso aqui. Tudo bem, tudo tranquilo. Feliz Páscoa para ti também. Bora no final do expediente. Tudo guarda. Por aqui está tudo tranquilo e sereno. O meijão vencendo. Está tudo moralizado. Essa aqui ele mandou, foi em março agora. Que era da Páscoa. Aí eu mandei para ter um Feliz Páscoa e tal. Eu só tinha mandado, está tudo bem com você, Paulinho e tal. Aí ele me respondeu assim. Muito legal, muito legal. Muito legal. Muito legal.